Fala galera, eu não sou Brené Mariana, tô começando mais um vídeo aqui no canal do Brené. Gente, eu tenho uma dúvida, eu não sei se ele começa os vídeos dele assim, ou se ele começa os vídeos dele diferente, mas enfim. Quando eu pego um vídeo aqui pra fazer no canal do Brené, tem alguma coisa acontecendo. Ou é trollagem, ou é alguma coisa muito diferente. E hoje, infelizmente, uma coisa muito diferente, porque eu queria muito que fosse trollagem. A gente tá aqui num dia normal, num dia de sábado, que era um dia do descanso, vamos dizer assim. E aí o Brené tá fazendo uma coisa que eu não tô gostando muito. Não que eu não queira deixar ele fazer, só que pra quem não sabe, tá saindo live todos os dias aqui no canal dele, né? E aí acaba que durante a noite ele não me dá nenhuma atenção, obviamente, porque ele tá trabalhando. Só que aí, durante o dia que é pra ele me dar atenção, ele também não dá, porque ele tá jogando. Antes da gente começar, deixa muito, muito like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos, entendeu? Hoje vai ter live, amanhã vai ter live, todos os dias tá tendo live pra vocês. Mas o que que tá acontecendo, né? Que eu não contei até agora. Gente, o Brené, hoje era pra gente ter feito várias coisas e ele simplesmente está só no Free Fire. Vocês sabem que ele tá jogando bastante já no Free Fire, então assim, eu gostaria que ele ficasse um pouco do tempo do Free Fire comigo. Assistindo alguma coisa, porque é sábado, né? Durante a semana eu nem me incomodo tanto. Só que ele não sai. Olha só, vou mostrar pra vocês. O que você tá fazendo? Eu tô jogando o Free Fire. Por quê? Sendo que hoje é sábado. Olha, porque eu tenho que jogar o Free Fire. Por que que você tem que ir? Você tem que jogar. Tá fechando, vou ter que reabrir. É... Tô treinando. Tô treinando o Free Fire, pras lives e eu... É, a semana inteira? Mas não, mas porque eu tenho que ficar cada vez melhor nas lives. Mas hoje é sábado. Hoje tem live, sabia? Sabia. E aí você pode jogar com a galera, aí você vai tá treinando também. Sim. Não, mas pra jogar com a galera bem, eu tenho que treinar antes, entendeu? E por que você não pode sair um pouco pra me dar atenção? Saio. Saio bastante pra te dar atenção. Qual hora você saiu hoje? Hoje eu saí. Qual hora? Aquela hora eu fui comer, almoçar, almocei junto com você. Aí depois eu voltei pra ele. Para de mentir, você almoçou com o celular na mão. Ah, mas eu ia com o celular na mão, não tem problema não. Não, aí curti sua foto. Então eu tive uma vida social com você. Mentira, você ficou no Free Fire. Amor, que isso? Que mentira? Por que você tá me gravando? Eu tô te gravando porque você não tá me dando atenção. Que isso, amor? Não tô... Pera aí, eu vou só aumentar aqui a sensibilidade. É... Aqui, eu tô te dando atenção, sim. Como que aumenta a sensibilidade aí? Não, aqui eu tô... Eu tô... Olhando qual que é a sensibilidade. Meu bem, deixa eu te falar. Chega de Free Fire. Você vai começar a live daqui a pouco. E aí eu já vou ficar sozinha. Amor! Oi. Oi. Escuta eu. Eu entroço, senhora. Vou clicar no botão errado. Calma aí. Calma aí. Amor, não, não, não. Não clica assim, não. Escuta eu. Não, calma que eu tô ocupada. Meu bem, você tem que me dar atenção. Isso. Isso aí. Será que eu continuar jogando? Não tô jogando, não. Isso é o quê? Isso é... Hã? O que é isso? É capa, ó. Capa, ó. Ó lá. Não é capa ou nada? Tô treinando a dar capa. Ó, ó, ó. Foi horrível. Nossa, eu acho que eu tô... Eu tô achando a melhor sensibilidade pra dar capa, ó. Dei um capa bom. Mano, que difícil de dar capa, velho. Meu bem, para de jogar um pouco. Com a galera na live, você treina isso. Eu só dei um capa agora? Como assim, mano? Isso é impossível. Cês tão vendo aí como que ele tá, né? Ele não me dá atenção, gente. Eu não sei mais o que que eu faço pra ele me dar atenção. Como é que mentirada é essa que cê tá falando aí? Mentira. Você é muito gente boa. O problema seu é só a mentirada. A mentirada? É, cê tem que melhorar só essa mentirada. A mentirada sua. Você que é o mentiroso aqui. Cê falou que me deu atenção hoje. O problema seu é só isso, mano. A mentirada. Ah, galera, é o seguinte. Tive uma ideia. O que que eu vou fazer? O Brenner, ele ama energético. Pra vocês que participam das lives dele, vocês sabem que ele adora tomar um energético, né? E aí, eu comprei. Não comprei. Porque eu não tô querendo sair de casa hoje, entendeu? Que eu tô bem cansada. O que que eu fiz? Ele sempre toma um energético nas lives. Então, isso aqui tava na lixeira aqui de casa. Eu vou fingir que tá cheio. E vamos ver se ele vai sair pra tomar um energético ou se ele não vai sair. Meu bem, olha o que eu abri agora. É... E daí? Uma condição. Ai, começou, velho. Você sai e eu te dou. Não tem como, amor. Então tá bom. Então eu vou tomar? Vou tomar. Eu já até comecei a tomar. Já tá abrindo? Você não tá abrindo pra você? Não, é só um. Por quê? Porque eu comprei só um. Por quê, amor? Por que que você não compra? Você sabe que eu gosto, velho. Não, quero muito. Então vem cá. Vamos sentar ali na sala. Para de mexer nisso. Não, me dá aqui. É porque eu vou tomando aqui. Me dá aí. Deixa eu ver. Não, vou te dar. Você quer? Tô tomando aqui, amor. Não, não tem essa opção. A opção é sair do Free Fire e me dar atenção. A figura tava acerrada aqui. Pera aí. Meu bem, presta atenção. Se ele tá aqui, eu acho que eu consigo. Não quer então, né? Então vou embora. Quero, 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 quero. Então vem. É, calma aí, pessoal. Ah, meu bem. Então tchau. Você vai querer? Nossa, tá acerrado. Meu Deus do céu. Zerei, zerei. Você ouviu? Ah, foi pra 0,01. Não. O que que foi pra 0,01? Aqui, ó. Esse negócio aqui. Ela tá de boa já. Aqui, escuta. Você não quer? Não. Ó, quero, quero. Ah, então. Não quero. Sai do Free Fire um pouco. Bugou. Ai, meu bem. Tchau. Fechou de novo. Pera aí. Então vem pra cá. Vem. Não, não vou. Eu não posso ir. Eu tô treinando. Eu preciso treinar, olha. Galera, vocês viram que o energético adiantou 0%. Então, assim, eu não sei mais o que que eu faço. Eu não sei se eu invento alguma coisa ou se... Eu não sei mais o que que eu faço. Eu vou sentar aqui um pouco no sofá pra ver se eu descubro uma coisa leal pra fazer. Porque, assim, a gente precisa ficar juntos, né? Um pouco. Galera, seguinte. Vocês estão vendo aqui que eu tô mais arrumadinha, né? O que que eu pensei em fazer? Até troquei de roupa. Por quê? Deixa eu até falar abaixo pra ser segredo. Eu simplesmente vou tentar fazer a ciúmes no Brenner. Pra ver se, tipo, se eu fosse sair pra algum lugar, ele ia querer ir comigo. Eu não vou falar quem que eu ia encontrar. Se ele ia querer ir comigo ou se ele não ia querer. Você vai continuar jogando Free Fire? Hã? Você vai continuar jogando Free Fire? Vou, vou. Porque eu vou sair. Até a hora da live o quê? É porque eu vou sair. Não, você vai. Eu vou no shopping. Eu queria saber se você queria ir comigo ou se... Não, peraí que eu tô tomando tiro aqui, ó. Foi, capa. Tô treinando capa, amor. Tô muito bem. Você não tem noção. Aham. E ir comigo? Você quer? E aonde com você? Ir comigo no shopping. Eu vou encontrar umas pessoas lá. Não, não. Eu vou jogar, eu vou jogar. Você não quer ir comigo? Eu vou sozinha? Você não vai encontrar as pessoas, amor? Não, eu vou ir até lá sozinha. Eu vou encontrar um amigo meu. Tá bom. Você não vai falar nada? Ah, é... Traz um sanduíche pra mim, por favor. É... Só isso? Não, não. Meu cheiro também. Meu cheiro de... Você não vai, não? Você tem certeza que você só vai ficar em casa? Preso nesse computador? Não, tô livre. Olha lá. Livre? Eu não tô sentindo. Aí, você foi eliminado. É, não. Mas aqui, ó. Deixa eu ir aqui e reviver agora. Pá, acabou. Voltei. Mas aqui, vamos lá comigo, meu bem. Eu vou ir sozinha. Eu vou ficar lá. Lá no shopping. Você era shopping? Não, acabei de te falar que eu vou no shopping. Ah, não. Tá, beleza. Vai lá. Então, eu tô saindo. Eu tô indo, então. Beijo. Eu já tô indo. Vai lá, vai. Gente, deu zero certo. A porcentagem de ter dado certo foi zero. Ai, eu nem sei mais o que que eu faço pra ele sair desse computador. Eu não vou sair agora, né? Claro que não. Mas se eu fosse, ele não estaria nem aí. Vocês perceberam, né? Agora eu tenho que pensar em alguma coisa de comer, porque eu acho que as coisas de comer mexeram mais com ele do que eu saí. Eu tive uma grande, grande ideia. Juro. Foi muito boa. O que que eu vou fazer? Eu simplesmente vou. Eu tenho que me juntar ao Free Fire ao invés de brigar com o Free Fire. Então, eu simplesmente vou lá nele e vou oferecer dimas pra ele sair do Free Fire. Pra quem não sabe, pros jogadores de Free Fire, dimas é os diamantinhos que tem lá. Vocês já sabem. Então, é basicamente isso. Eu vou oferecer diamantes que servem pra comprar outras coisas lá dentro. Foi a única forma que eu acho que ele vai sair ou pensar em sair de lá. Vamos tentar. E se ele sair, eu acho que eu vou pedir pra ir no shopping. Meu bem, tive uma ideia melhor. É o seguinte. Tenho uma proposta pra te fazer. Oi. Tenho uma proposta pra te fazer. Qual, qual? É o seguinte. Se você sair do Free Fire e ir no shopping... Não, eu tô dando muito calma. Nossa senhora. Escuta que eu vou falar. Se você sair do Free Fire e ir no shopping comigo... Caramba. Ah, é bom que você foi eliminado. Eu te dou 600 dimas. 600 dimas. Só isso? Só isso nada. Só isso não. Só isso eu volto a jogar. Ah. Não, tá muito pouco aqui. 600 dimas. 1.200. Tá melhorando. Tá melhorando. Vamos, meu bem. É, acho que é bom que você saia um pouco. Ó, hoje vai ter live. Inclusive, hoje na live eu vou gastar muita dimas. Ah. Se você falar como é que vai colocar um pouco mais de dimas pra mim... 1.200. 1.200 ainda não compro o que eu quero comprar. Saiu os eventos aqui da... O que que você quer comprar? Saiu os eventos. Do... Do... Do conjunto lá de... De negócio lá. Conjunto lá de negócio lá. Saiu o bandeirão. É... Top Criminal, eu acho. Conjunto de Top Criminal? Top Criminal, eu quero comprar. E precisa de muito dimas, porque é um evento que, assim, é na sorte, né? Tá. Então, eu te dou 5.000 dimas. 5.000 dimas pra você sair agora. Mas é agora. 5.000 dimas? É, eu conto até 10. 1. Então deixa eu morrer. 2. Você vai sair? 3. Na hora que eu morrer, eu vou sair. 4. Então torce pra eu perder. 5. Não, não tem que torcer. Eu sei que vai perder os dimas. Não, torce pra eu perder aqui no jogo. Na hora que eu deitar aqui, porque aqui você sabe que... Olha lá. Deitou. Só porque você ficou olhando e colocando no olho gordo. Então sai. Sai, sai, sai. Olha, você é um boneco igual a minha que tinha eliminado. Bem feito. Agora vamos. Olha o meu bonequinho. E é sem cara ruim. Seu bonequinho tá feito, Zona. O que você falou? Foi enquadrado na lei Maria da moda. Não foi, tá maravilhoso. Tá ridícula essa cara com esse... Ah, sai fora. Você não sabe de moda. Deixa eu te falar um coisa. Já que a gente já vai e que você já aceitou, me dá a sua mão. Para. Deixa eu só fechar. Então fecha. Me dá a mão. Meu bem. Hoje. Me dá a sua mão. Segura o celular. É para segurar o celular aqui? Sim. E é que o vídeo é seu. Então você finaliza o seu vídeo. Ah, é para finalizar? Esse vídeo é meu? É seu. Você estava tentando, era me tirar do Free Fire? Sim. E eu já consegui. Então a meta foi feita. Nem fiz a barba para mostrar para vocês para começar esse vídeo. Porque eu ia dar um tapa no visual. Nem consegui, nem pintei o cabelo direito. Eu vou me arrumar agora para começar a live daqui a pouco. A gente vai só ali. Então no shopping a gente pega um Free Fire. Deixa eu te dar um tapa no visual. Tá ok. A gente vai ali no fast food, comer alguma coisa e tal. E enfim. Aí eu volto. Hoje tem live para vocês. Então fiquem atentos. Não sei que dia que esse vídeo vai sair. Mas hoje tem live, que é sábado. Amanhã, que é domingo, tem live. Provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo no domingo. Então se preparem porque tem live de noite. Fechou? Pode ser que no domingo eu já tenha até pego esse top criminal e tudo mais. Não sei, né? Porque na live de hoje que eu vou fazer, eu vou tentar pegar. Então é isso, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Obrigado por terem visto aí como é a nossa rotina aqui de eu jogar no Free Fire. Ela toda hora quer que eu saio. Mas enfim. Tamo junto, galera. Um beijo. Até a próxima live. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri